E chegamos pessoal, chegamos para mais um dia de pescaria, mar espetacular, não tem nem meio metro de onda, sério, água limpa, vento do quadrante leste, soprando bem fraquinho, olha, está um espetáculo isso daqui, só estando aqui para ver. Então agora partiu descarregar o carro, montar as tralhas, porque eu já estou louco, eu já fico louco vendo uma condição dessas e tocar a linha na água, mar para se pescar com vara híbrida o dia inteiro e ver a batida dos papaterras que estão aqui nesse mar, com certeza tem peixe muito bom e também está propício para tentar aquele peixe grande. Então bora aqui comigo, bora pescar comigo, se não está inscrito no canal, me ajuda nessa, estamos quase batendo a meta de 100 mil inscritos, falta pouco, esse ano vai 100 mil inscritos, mas eu conto com a tua ajuda. Dona Deise, minha esposa já está aqui também, pretendemos fazer boas filmagens hoje, né? Com certeza, ainda mais com esse mar bonito aí. Está muito bonito, vocês não tem noção turma, está um espetáculo. A Deise depois vai fazer uns takes melhor desse mar aí, para vocês verem como é que está a condição, que está muito boa, muito boa mesmo. Partiu. E vocês não vão acreditar, dei o primeiro arremesso, não se passaram dois minutos, dois minutos e já estou com o peixe aqui, o caniço já bateu. Olha, batendo ainda, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Ai, que top. Olha ali. Ah, que lindo. Tem peixe, tem peixe. Arremesso ultra perto, sério. Vamos lá, que o dia está só no começo, primeiro arremesso. Hoje vai ser top. Dublê já. De cara já peguei um dublê. Já tem a isca. Já tem de isca, é claro, para o peixe grande. Já tem isca para o peixe grande, mas de cara já começar com o dublê. Papaterrinha é de tamanho simpático. De cara já começamos com o dublê, hein? Que maravilha, que espetáculo. Olha só, começar o dia assim não tem igual. Vamos lá, vamos dar. E montando os outros caniços aqui, já vi que deu mais uma batida. Batida boa. Eu só vou trocar a chumbada. A cone está prendendo muito no fundo, não tem necessidade de usar cone hoje. Eu vou trocar a chumbada só. E não é que saiu mais um, hein? Olha, papaterra hoje vai ser mato. Papaterra hoje vai ser mato. Papaterra hoje vai ser mato. E agora com o papaterra, óbvio que eu já fiz uma isca. Uma baita, uma bela isca. E eu vou fazer o seguinte, essa daqui eu não vou amarrar nem nada. Olha o que eu vou fazer. Pronto. Desse jeito. Pronto. 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 Vamos lá. E uma dica muito importante que eu dou na pescaria é se protejam do sol. Olha ali o tamanho do que o Lenon pegou. E aqui eu estou com o peixe também, mas antes, tenham proteção de pescoço, da pele no geral, algum chapéu, boné, óculos de sol que ajudam muito e protetor solar. Vamos lá. Bonito ele é não? Aqui eu também tenho, aqui está batido. E peso, peso de peixe. Assim que é bom. Peso de peixe, sério, não está dando tempo, olha. Toda arremessa um peixe, hoje vai ser uma loucura. Olha a breguinha, olha a breguinha. Está aumentando o tamanho, olha aqui. Coisa linda de papaterra, hein? Vou mostrar para vocês. Olha só. Coisa linda de papaterra. E detalhe, tudo aqui na beiradinha, tudo na beiradinha e eu estou afim de tentar algo que faz tempo que eu não faço. Estou afim de tentar e vocês já vão entender o que é. É, meus amigos, papaterra na beiradinha combina com varinha de mão. E foi isso mesmo que eu fui fazer. Montei a varinha, isquei um marisquinho fresco, andei até o primeiro buraco com água um pouco acima da altura da cintura e dá só uma olhada nesse resultado aí. É. Na varinha de mão, hein? Olha só. Na varinha de mão, que espetáculo. Porém, agora como a maré está enchendo, está meio perigoso ficar com varinha de mão ali. Estou com água na altura do peito praticamente e isso eu não recomendo. Daqui a pouco, quando a maré baixar, eu posso voltar com essa brincadeira aqui. Mas fazia tempo que eu não fazia isso aí na varinha de mão. Vou continuar no arremesso porque a condição está meio perigosa até para ficar com varinha de mão. para ficar com varinha de mão. Vamos lá. 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 Opa, opa, opa. Tem peixe aqui. Não sei o que é. Está vindo rápido até. Mas está pesado. Está pesado. Está pesado, sim. A tremedeira. Sempre, né? Eu vi o canis só soltar. Deu uma batida de leve e soltou com tudo. Está chegando. Está chegando perto. Agora começou a pesar. Vai brigar na beira. Vai brigar na beira, é. Chegou no arranque. Quer dizer, quase. O arranque está aqui na minha frente e chegou no arranque agora. Agora deu uma tomada de linha. Está vindo, hein? Ah, que salto! Meu Deus! Ela saltou! Meu Deus do céu! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Olha quem veio! Olha o menino! Que linda! Que espetáculo! Nossa, que espetáculo! Que linda! Olha o tamanho dessa baita viola! Ah! Que coisa linda, hein? A primeira da temporada. Ah, que demais isso daqui! Naquele papaterra que a gente fez de isca. Que coisa mais bonita! Vão para a água, vão voltar porque é uma espécie ameaçada e precisa retornar aqui para o mar. Mas vai lá, obrigado por ter aparecido, peixe! Que coisa linda! Vamos mandar para a água de novo. Obrigado por ter aparecido, peixe! Volta aí para a tua jornada no mar, tá? Tu merece voltar. Vai lá, vai! Eita! Foi! Não vai então! Foi! Foi! Peguei a primeira da temporada! Que coisa boa! Que coisa boa! Que linda que foi! Ah! Estava faltando aparecer uma! Esse peixe é lindo! Eu acho fantástico esse peixe! É um peixe que está numa mistura entre tubarão, entre raia. Está ali no meio dos dois. Que coisa mais linda! Sensacional! Mais uma poça de papaterra porque é cirizada, tá? Medonha! Olha aí, não vou amarrar nem nada. Só fazer um lançamento assim. Lavar as mãos. Garatéia de 150 gramas com haste da chumada oficial. Tudo bem que o mar esteja calmo, mas para garantir uma fisgada, eu preciso que seja uma garatéia. E essa daqui até para recolher depois, ela se desarma e torna o trabalho muito mais fácil caso não tenha algum peixe. Vamos lá! Só vou ter que entrar um pouco com água na altura da cintura para fazer o arremesso, porque logo aqui na minha frente já tem um valinho que está bem fundo, bem fundo mesmo. Está meio tenso ali, não posso avançar muito, senão eu afundo rápido. Criou uma formação de tombo aqui nessa praia. Ah é! Deixar o caniço bem armado agora e esperar que ela bati. O Lenon agora teve que subir o carro porque a maré enfiou bastante. Se vocês repararem pela linha que a gente colocou os caniços, quando a gente chegou aqui estava seco. Tinha banco de areia seco onde estão os caniços. E agora estão batendo água aqui nos calões. O Papaterra deu uma parada, ele deu uma diminuída. Não sei se porque talvez ficou muito revolto aqui na frente. O mar deu uma boa de uma estufada. Estamos agora só com o caniço para o peixe grande. Tanto que eu me animei e coloquei mais um conjunto para tentar mais um peixe grande depois dessa baita captura. Mas o Papaterra por enquanto deu uma parada, deu uma estagnada. Na medida que a maré foi enchendo, foi subindo e continua subindo. Espero que daqui a pouco volte a dar uma recuada. Porque aqui na beirada ficou bem mexido. Bem mexido mesmo. Mesmo assim o mar ainda se encontra bem baixo. Meio metro de onda, tamanho total das ondas. O vento nordeste agora ele começa a ganhar um pouquinho mais de força. Mas a princípio pela previsão não deve atrapalhar. Agora sim, a gente se senta daqui a pouco, come alguma coisa. Toma alguma coisa também para se hidratar porque está calor. Tempo bem seco. Vamos para a sombra. O meu filho e o meu neto quer tirar uma foto. Não, bora então. Vamos tirar uma foto. Sérgio Crepe, meu amor. Está lá no aplicativo. A tua postagem está lá, meu amor. Sérgio. E o teu é? Rafael. Prazer em conhecer você. Tudo de bom para vocês também. É uma pescaria. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente pega uma hora, se encontra e faz uma pescaria também. Valeu. Valeu. Até mais. Obrigado. Eu que agradeço. Agora me sentei aqui na sombra. Vou tomar uma água bem gelada. Está muito quente. Vocês não tem ideia do calor que faz. Ainda bem que tem um ventinho para ajudar. Mas agora eu vou ficar um tempo na sombra. Repassar protetor. O peixe deu uma sumida desde que o mar encheu. O papaterra deu uma sumida. Peixe grande a gente continua tentando também. Mas por enquanto só aquela viola. Mas ainda assim a gente fica aqui na tentativa e na expectativa também. Agora eu vou descansar um pouco. Porque estava só batendo isca, batendo isca, revisando. Principalmente aqui a isca do papaterra, mas parou. O papaterra parou por geral. No que a gente chegou era um atrás do outro. Deu para garantir alguns para fazer filé e isca também. Mas agora o papaterra principalmente deu uma parada. Tudo deu uma parada. Mas ainda assim a gente fica aqui aproveitando esse baita dia. E tentando a sorte para ver se daqui a pouco volta a aparecer os papaterras. Ou quem sabe mais algum peixe grande. No que comecei a recolher aqui. Já deu peso hein. Acho que tem papaterra. Meu Deus. Que que foi isso hein. Cada coisa. Olha o tamanho do peixe que veio. E esse vai para peixe. Creva. Achei que era papaterra. Papaterra deu uma sumida. Mas igual a gente vai continuar insistindo. Daqui a pouco eles voltam. Deixa eu soltar esse baita exemplar aqui. Baita. Quer medir? Lá. Lá. Olha o que que veio. O papaterra parou por geral. A água está quente mesmo hein. Mas olha o que que veio. Um baiacu comedor de anzóis hein. Baiacu. É um pouco difícil encontrar ele aqui na beira da praia do Rio Grande do Sul. Mas não é impossível. Baiacu. Olha aí. Detonador de pernadas. De anzóis. Hein. Se fosse um grandão até dava para levar. Mas isso daqui filhotinho não. Vai lá vai. Foi. Olha aí. Soltou garaté. Dando aquela revisada agora na isca do peixe grande. A isca deve ter ficado mais ou menos uma hora e pouco na água. Porque é uma isca de papaterra. Uma isca de peixe. Tende a durar mais. Mas mesmo assim com a quantidade de papaisca que tem na água não dá para brincar. Nem o papaterra estão perdoando. Estão comendo tudo. Agora eu vou conferir. Após uma hora e meia uma cabeça de papaterra que eu vou ver o que que sobrou dela. E aí que sobrou. Até o elastricou o palmeiro. Não sobrou nada. Credo. Não sobrou nada de nada mesmo. Nossa. Fazer outra isca. Não tem outra isca. E não só a condição climática quanto também a condição marítima se alteraram completamente. Está o oposto do horário que a gente chegou. Papaterra com arrasto lateral que veio na água sem condições. Sumiu. Sumiu mesmo. Deixei aqui então só meus dois caniços para peixe grande. E confesso que eu já estou a fim de recolher tudo e largar. Porque está cada vez mais sinistro. Inclusive a previsão para as próximas horas indica que um centro de baixa pressão lá na altura do Uruguai vai chegar aqui até a zona do litoral norte do Rio Grande do Sul ocasionando um ciclone. Isso mesmo. Um ciclone então promete além de ventos fortes, mar agitado, trazer bastante chuva. Isso significa mais um tempo sem pescar. Aproveitando aqui então os últimos minutos dessa pescaria que para mim já valeu a pena. Teve peixe grande para fazer aquele registro, aquela briga, aquela soltura. Além dos papaterras que a gente vai preparar aquele filé e fazer aquele frito também. Mas por hora, por agora pelo menos a condição se alterou de uma maneira que não tem como. Vento ganhando cada vez mais força. Vento do quadrante sul, corrente do mesmo quadrante do vento sul antecedendo já esse ciclone que está vindo por aí. É turma, e a condição foi daí para pior. O mar subiu e subiu cada vez mais. O vento pegou o preço e aí não teve mais jeito. Era hora de recolher os canícios e voltar para casa. E agora no pós pescaria, depois de arrumar todas as tralhas, tem mais uma última etapa do processo que é a limpeza dos peixes. Não foram muitos papaterras, até porque eu fiquei com maior foco na captura de algum peixe grande. Mas consegui tirar algum frito, peixe que eu vou estar fazendo filé, para fazer um ranguinho também. Vamos lá, a limpeza desse papaterra agora. Fazer aquele filézinho clássico para estar preparando eles na manteiga depois, quem sabe. Fazer um corte aqui do lado da nadadeira. Perfeito, passo a faca aqui pelo lado. Não tirei escama nem nada. Importante que para fazer o filézinho, o bom é ter uma faquinha bem afiada e fina, tá? Uma faquinha fininha. Agora a escama, o couro com a escama, eu tiro da seguinte forma. Seguro aqui com a minha unha e passo a faca entre o filé e o couro. E vai saindo somente o couro e as escamas. Tem gente que deixa o couro também, dá para deixar o couro. Tem gente que gosta de deixar o couro, tá? Nenhum problema nisso, só que daí tem que tirar as escamas antes. E essa barrigueira que ficou aqui junto com os espinhos, eu só corto com o maior cuidado, até porque a faca está indo em direção aos meus dedos. Aí, saiu só a costelinha do peixe. E ainda dou uma alanhada como se fosse um filé de traíra nessa partezinha aqui. Só para cortar algum espinhozinho residual que sobre. E está pronto um filé de papaterra. Um bifinho de papaterra aqui. Vou repetir agora o mesmo processo em todos esses outros peixes aqui. E logo mais vou estar preparando aquele ranguinho. Agora sim vamos ao preparo do nosso peixe, mas antes vou preparar um legume. aqui uma abobrinha. Essa daqui eu vou estar fazendo na airfryer, assadinha na airfryer, como acompanhamento do peixe. Vou cortar ela em rodelas, depois divido em pequenos cubos. E vai ser o nosso acompanhamento junto com o filé de papaterra. E agora que eu já coloquei a abobrinha aqui. aqui na airfryer para ir assando. Vamos ao preparo do peixe, porque depois vai ter um peixe com algum legumezinho e vai ficar top. Aqui já estão os filézinhos. Filézinho de papaterra, bem fresquinho, nem congelado foi e assim não tem melhor. Para o preparo desse filé, nada de frufru, nada de geri geri. Apenas um pouco de farinha de mandioca mesmo, mas pode ser farinha de milho, pode ser até mesmo polentina, farinha panko, farinha pode ser também maisena, depende do teu gosto. e tempero único e exclusivamente sal. Isso mesmo. O que é isso? O que é isso? Então vamos задачa passar a fazer. Sexta o cheio de mago eu, Será que? É isso que eu vou lá? O que é isso? É isso mesmo. É isso? Eu depois vou te ajudar realmente. Poxa você é uma bomba de ouro que eu não consigo fazer. É isso mesmo. Ta uma bomba de fogo. tá pronto isso aí, eu tô com fome? tá pronto sim filézinho de papa terra frito na manteiga, mais do que especial olha aí espetáculo, coisa linda isso pode atacar? pode atacar, come tu primeiro e diz como é que tá e aí? nem precisa dizer, né? deixa eu pegar aqui também um peixinho fresquinho dessa forma é imbatível não tem igual e também com peixe fresco, papa terra que eu mesmo capturei que vocês acompanharam, inclusive não precisa de muito mais acompanhamento do que uma abobrinha assada que a gente fez um arroz, um papa terra com molho de pimenta e tá perfeita já perfeita se você gostou desse vídeo, cogite se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios eu também vou deixar aqui na tela um QR Code para você conhecer o Fishing Life Club uma comunidade que desenvolvemos especialmente para pescadores onde você terá acesso a aulas que vão desenvolver as suas habilidades de pesca e também previsões para pescar em determinadas regiões além de poder interagir comigo junto com outros pescadores e receber notícias das minhas pescarias em tempo real o link está também no primeiro comentário fixado valeu turma e até breves pescarias E aí Legenda Adriana Zanotto